O Sindicato dos Municipários de TAPES convoca a todos os associados a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de novembro de 2015, às seis e meia da tarde, na Câmara Municipal de Vereadores. A sua participação é importante para o bom funcionamento do Sindicato dos Municipários de TAPES. Participe! O programa BRDE-PCS Produção e Consumo Sustentáveis foi lançado nesta quinta-feira no Palácio Piratini. O programa tem como objetivo incentivar práticas de desenvolvimento sustentável, econômico, ambiental e social no Rio Grande do Sul. Os investimentos ultrapassam os dois bilhões de reais. Então é um trabalho todo que se desenvolve, isso no caso específico do Rio Grande do Sul, através da agência do Rio Grande do Sul, para que nós tenhamos condições de estimular a atividade econômica no Estado. Energia limpa tem reflexo ambiental, energia limpa ou geração de energia tem reflexo econômico, movimento da indústria, comércio é fundamental para a qualidade de vida da população e é geradora de emprego e de renda. Então o BRDE cumpre um grande papel nesse sentido. Também foram assinados contratos e protocolos com empresas que estão desenvolvendo empreendimentos de energias renováveis no valor de 450 milhões. Em seu discurso, o governador destacou as potencialidades do Estado. Nós acreditamos nas potencialidades do nosso Estado, no empreendedorismo que agrega e traz resultados e na ação conjunta que promove o desenvolvimento. Como digo sempre, somos todos por todos, todos pelo Rio Grande. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto